Olá pessoal, sejam bem-vindos. Bom, nesse vídeo a gente vai falar sobre arquitetura e o que a gente vai utilizar para poder aprender a utilizar o Flutter de uma forma mais profissional. Então, primeiro passo, assistir o vídeo anterior. Segundo passo, assistir aos vídeos que eu indiquei no vídeo anterior. Com esses vídeos você vai conseguir configurar o seu ambiente de desenvolvimento e também ter ali uma ideia de como utilizar a documentação do Flutter para poder fazer uma aplicação de testes ou uma aplicação de estudo. Então, esses dois vídeos já apareceram nos cards aqui na sua sequência. É só acessar, utilizar as informações de lá e me dar o like e compartilhar e comentar. Beleza? Então, bora para as arquiteturas. Primeiro, nós vamos utilizar a CleanArchitecture. Então, se você não conhece a CleanArchitecture, é uma arquitetura baseada na arquitetura cebola, na arquitetura hexagonal. Se você não conhece nenhuma, eu aconselho que você dê uma pesquisada, primeiramente. E segundo, acesse ou compre ou peça para alguém que tenha o livro do Uncle Bob, o Robert C. Martin, que é o cara que geralmente escreve a respeito disso. Ele já teve um livro sensacional, que é o CleanCode, que é essencial para qualquer desenvolvedor. E o CleanArchitecture também é um livro sensacional, que lá você tem vários design patterns, falo de solid, falo de tudo que você precisa saber e entender para poder trabalhar de uma forma mais coisa de uma empresa. Então, o que é a arquitetura hexagonal ou a CleanArchitecture que a gente vai usar aqui como padrão? E como é usado também nas empresas de forma profissional? É uma arquitetura por camadas. Então, as camadas de dentro, elas não têm conhecimento das camadas de fora. E as camadas de fora conhecem as camadas de dentro. Então, você olhando para o gráfico, você tem no centro as Entities, que são os modelos. Na camada vermelha, você tem os Use Cases, que podem ou não serem usados, mas é a parte de Business, é onde você permite ou dá clareza sobre algum método que você queira expor. Então, ele faz ali uma herança desse método e tem conhecimento das extensões que ele possui. E aí, você tem outros dois. Tirando ali um pouquinho do Gateway, nós vamos usar mais Controllers e Presenters, que são os caras que chegam até o cliente. Então, é a visualização. O Controller traz um controle dos métodos para que a gente possa fazer a regra de negócio funcionar. E os Presenters é a parte de Layout, onde a gente apresenta, onde o cliente acessa. Peguei um gráfico aqui para a gente poder entender como isso vai ser utilizado no nosso processo de desenvolvimento. Então, nós temos aí o Presentation, que seria uma pasta onde você tem ali os WeGets, você tem as páginas e tudo mais. Você tem o Domain, que também é uma pasta onde você coloca os Use Cases, você coloca Repositors, você coloca as Entities, tá? E depois, a Lideira, onde você tem toda a camada de requisição para as APIs. Então, lá você coloca os métodos, tanto para APIs externas, quanto para armazenamento local. Então, um Local Storage, por exemplo, tá bom? Vamos colocar isso em prática, tá? Então, iniciando aqui, mudando de câmera. Então, abri um terminal de praxe, tá? Deixa eu só fechar aqui o nosso simulador, ele estava aberto. Depois eu vou mostrar como abri-lo. Então, aumentando um pouquinho aqui, para a gente começar o desenvolvimento. Primeiramente, vamos fazer, depois de você ter feito a configuração, assistido o meu vídeo, dar aquele like e ter comentado, vamos fazer aqui a criação de uma aplicação, tá? Então, o primeiro conselho que eu te dou é criar uma pasta Develop ou Development, tanto faz, tá? Porque lá você vai colocar todos os projetos que você tem, não vai conflitar com outras coisas que você tem no seu computador, se for um computador pessoal, tá? Não faça várias pastas, coloca lá o seu projeto numa pasta dentro de outra, dentro de outra, dentro de outra. Depois fica difícil de você encontrar. Coloca de uma forma mais sucinta, coloca numa pasta mais direta. Develop já está ótimo, tá? Então, aqui um Flutter Create, Flutter Create, eu vou colocar aqui um Flutter, como ele está sugerindo mesmo. Super rápido, 1.5 segundos para criar. Vou dar um Clear, vamos aqui entrar no Flutter App, ok? Vou dar um LS para vocês verem que nós temos, nós temos aí um Readme e todo o restante, né? Vamos entrar lá no Code. Se você não consegue abrir com o Code ponto dentro da pasta do projeto, você pode ir pelo próprio VS Code, procurar a pasta do projeto e abri-la, tá bom? Muito bem, ele abriu aqui para nós. E aí nós temos toda a arquitetura inicial do projeto, tá? Como eu disse em vídeos anteriores, nós temos aí suporte a outros sistemas operacionais, como Linux, MacOS, Web e Windows, tá? Web e Mobile são os mais interessantes para a gente neste momento. A gente vai mais falar a respeito de Mobile, obviamente, mas é interessante nós termos aqui o Web, depois a gente dá uma olhadinha conforme a gente for progredindo nos nossos testes e nas nossas criações, tá bom? Então, a pasta principal aqui é a Lib. A Lib, ela tem já o Main Dart, tá? E o Main Dart tem já uma aplicação inicial, beleza? Como que a gente vai organizar esse cara aqui? A gente vai criar as pastas baseado no que eu falei da arquitetura. Então, primeira coisa, agora é só criação de pasta praticamente, tá? Primeiro ponto, o Main Dart continua aqui, tá? A gente não vai tirar, porque ela vai ser o nosso Bootstrap, nosso arquivo de início. Então, aqui, vamos começando, vamos criar aqui a partir dessa pastinha, que eu acho que é mais fácil, né? Então, a gente vai criar a primeira pasta de apresentação, porque a gente vai mexer, por enquanto, com o layout. Então, é o Presentation, tá bom? Essa Presentation, a gente vai ter duas pastas principais, tá? A gente vai ter uma pasta chamada View, ou Pages, acho que é melhor. Vai ter mais de uma, então, Pages. Poderia ser View também, tá? Mas tanto faz. Na sequência, a gente vai criar uma pasta chamada WeGet. Então, WeGet. Vai ter mais de um, tá bom? Então, foi. Beleza, nós temos duas pastas aqui que são importantes. Outras pastas que nós vamos precisar criar no futuro é a Data, tá? E uma outra é a Domain, tá? Ok? São as outras duas pastas que a gente vai utilizar na nossa arquitetura. Uma outra pasta que é interessante a gente desenvolver aqui, e que pode ser ou não uma pasta utilizada, né? E isso vai depender do que a gente vai fazer, é a Core, tá? Geralmente, a Core é utilizada para a gente poder fazer uma configuração central de como a gente vai tratar certos erros da aplicação. A gente pode colocar lá erros de requisição, como vai ser tratado o ambiente de desenvolvimento, tanto de Dev como de Prod. A Core geralmente tem esse papel e a gente consegue concentrar as informações lá. E essa pasta também pode ser abstraída da nossa aplicação, se tornando um package, né? Onde a gente possa fazer a instalação desse package apartado, tá bom? Seria um plugin, tá? Para ficar mais claro. Então, a Core também é uma pasta interessante para a gente criar, tá bom? Não necessariamente a gente vai utilizá-la, mas é só para a gente ter aqui como base de estudo, tá? Então, Enter. No Presentation, a gente vai criar uma outra pasta. Deixa eu criar por aqui, né? Eu estou toda hora colocando aqui. Chamada Home, tá? Essa pasta Home, a gente vai colocar um arquivo chamado Home Underline Page.Dart. Essa pasta, nesse arquivo Home.Dart, é um arquivo que a gente vai utilizar para fazer a abstração do que está lá na nossa view, tá? Então, vamos fazer aqui o nosso querido app rodar para a gente poder entender como a gente vai fazer essa abstração, tá? A primeira forma de você rodar esse cara é você pode usar aqui o seu executar e depurar. E também você pode usar pela linha de comando o Flutter Run, tá? O Flutter Run você pode utilizar quando você tiver já um simulador rodando, um dispositivo rodando. Ele vai reconhecer e ele vai perguntar, se tiver dois, por exemplo, rodando, ele vai perguntar qual que você vai utilizar. Então, o Flutter Run, ele é legal para você ter o costume de utilizar comandos, tá? A gente não vai usar esse cara por enquanto. Deixa eu fechar aqui o meu terminal. Nós vamos usar aqui o executar e depurar. Já deixar configurado para a gente usar nosso projeto. Então, aqui ele não apresenta para mim um simulador, tá? Ele não reconhece, está reconhecendo o meu celular, tá? Eu não quero que ele vá para o meu celular, porque a gente não vai ver. Então, eu vou abrir aqui um simulador para a gente. E aí, a gente pode abrir aqui pelo Open menos a Simulator. E aí, ele vai abrir um simulador para a gente, tá? Já abre aqui o simulador que ele tem, foi o último que eu abri, né? Então, ele já deixa disponível aqui para a gente e a gente já pode utilizar desenvolvendo com ele, tá bom? Eu estou abrindo um iPhone, um simulador de iPhone, porque ele consome menos da minha máquina, já que se eu abrisse aqui um simulador de Android, eu teria um consumo maior e ia onerar mais o meu processo de desenvolvimento. Não que seja lento, mas é mais custoso, tá? Então, se você tem um Mac, é mais fácil que você abra um simulador iOS, tá bom? Feito isso, eu venho aqui pelo Executar e Depurar e aí eu consigo fazer a configuração. Se eu for aqui em Dart e Flutter, eu consigo encontrar o meu iPhone 15 Pro, tá? Aí eu paro o que já estava rodando e deixo ele rodando aqui o que eu defini. Ele deve abrir aqui daqui a pouco. Olá, ele foi. Muito bem. Uma coisa que ele faz aqui, deixa eu fechar rapidamente, é abrir aqui um inspetor, tá? Onde você tem uma árvore de componentes da aplicação. Isso eu já falei no vídeo que você pode ser que tenha assistido, tomar que você tenha assistido. Eu falo dessa árvore de componentes, se você não assistiu, dá uma olhadinha no canal que você vai ver lá o vídeo, tá bom? Eu não vou dar detalhes desse cara, vamos partir aqui para o que interessa. Perfeito, nós temos aqui uma aplicação já rodando. Nós vamos abstrair essa parte de código para a Home, que é onde a gente realmente precisa ter esse cara, que é a minha tela inicial, o meu Bootstrap. Então, pegando aqui em Main Dart, nós vamos pegar esse cara. Primeiro a gente vai fechar aqui o nosso depurador e vamos pegar o que interessa para a gente. Então, pegando daqui até aqui, é o nosso My Homepage, né? Então, vamos aqui e a gente cola, tá? Quando a gente faz isso, ele pede para a gente importar as dependências. Se você observar, eu estou com vários erros aqui, né? Stateful Wigget, o State não está funcionando, tem um monte de problema. Para resolver isso, a gente pode fazer o seguinte, a gente é só colocar em um dos itens que está dando erro, em correção rápida e importar a biblioteca que falta. No caso, a gente está usando o Material Dart, tá bom? Feito isso, ele já vai parar de dar erro aqui, só que aqui ele não tem o My Homepage, tá? Vamos fazer só um ajuste aqui, né? Onde você tem My, eu não quero My Homepage, eu quero ele como Homepage só. No Mac, eu vou clicar em Command D e vou selecionar todos clicando um por um, tá? Várias vezes o D. Vou tirar aqui do início o My e salvar. Feito isso, agora ficou como Homepage, tá bom? E aí, eu vou aqui no Main Dart, tiro o My também. E ele está reclamando, então. E no correção rápida, nós vamos importar aqui o Homepage, né? Beleza? Olha lá, Presentation, já fez aqui, deixa eu ver, Presentation, tá errado. Vamos fazer uma correção aqui, ó. É, fica mais fácil. Nós vamos aqui em Renomear, Presentation, tá bom? Ele vai perguntar se você, a extensão Dart pode fazer alteração na refuteração. Você diz ok e ele já vai aqui, ó, alterar para você. Então, é melhor você fazer na fonte a correção, tá? Você não corrige onde está o erro, você vai na fonte que é melhor, tá bom? Salvou, cara, ele vai ter já alteração funcionando, tá? Vamos testar para ver se realmente tem. Eu tenho aqui, ó, Flutter Demo Homepage, que é o de cima aqui. Nós vamos apagar o Homepage. Colocar só Demo. Beleza? Já corrigiu aqui para a gente. Vamos tirar essa parte de comentário. Vamos tirar, acho que é só isso. Vamos tirar esse comentário aqui também. Dá um espaço aqui, já foi. Vamos aqui na Home. Vamos também tirar os comentários desse cara, que não preciso. Tirar o comentário desse cara, que a gente não precisa. Opa, tirei mais coisa do que deveria. Vamos tirar o comentário daqui. E o comentário daqui, esse. Então, os comentários, acho que são importantes a gente tirar. A gente não vai usar esses comentários aqui. Só polui. Inclusive, é uma prática você não manter comentários que não fazem sentido, tá? Não mantenha comentários no seu código, tá bom? Então, aqui a gente já tem uma aplicação já abstraída com o nosso projeto, nossa arquitetura já modelada. Então, a gente já consegue colocar a mão no código e fazer as abstrações, criar o que a gente precisa, tá bom? Então, no próximo vídeo, a gente vai começar a brincar um pouco com o layout e entender como funciona para a gente poder fazer ali uma administração desse layout e como que a gente poderia deixar esse homepage mais interessante e como também abstrair métodos e etc. Beleza? Até a próxima. Tchau.